Atenção pessoal, muita atenção, tem uma novidade incrível para vocês que me seguem e que gostam dos meus vídeos. Estou disponibilizando para vocês meu curso completo da máquina Cinge Doméstica. Um curso para quem quer ser independente de mecânicos e ainda faturar uma grana extra. Você tem interesse neste curso e quer mais informações? É só clicar aqui no link na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito. E é só clicar no link. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma pequena aula sobre a sua maquininha, aquelas domésticas pretinhas. Pensa nas maquininhas boas, né? Pois é. Só que está acontecendo naquela alavancazinha de aumentar o ponto, diminuir, dar retrocesso. E essa alavanca está mole. Você põe num ponto e começa a funcionar e ela volta, não é? Então pronto. Essa que nós vamos fazer é da máquina Eugin. Então cada uma, dependendo da marca, tem um local diferente. Então eu vou te explicar aonde é, certinho para você não errar, tá bom? Me chamo Carlos Reis, trabalha mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Pronto pessoal, então vamos dar início ao nosso pequeno vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça, você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative o sininho de notificações. Isso é muito importante para mim, para vocês também, porque me incentiva, eu vou produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos direto ao nosso vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer uma pequena aula, explicando, como eu te falei, sobre essa alavanca. Olha, olha como essa aqui já está, tá vendo? Você deixa ela, ela cai sozinha. Então tá muito mole, eu preciso dar uma regulada, como é que a gente faz para essa bichinha ficar quieta no canto. Então pronto, nós vamos fazer isso aí. Olha, eu vou botar aqui embaixo, olha, ela movimentando, tá vendo? Então o ponto não fica legal, porque ele fica subindo e descendo, tá? Isso ele vai, 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 até tipo zerar, não vai nem para cima nem para baixo, tá bom? Essa é da Eugene, é diferente da Singer, tá bom? Então quem tem sua máquina, se não me engano, acho que a Vigorelli também é o mesmo processo dessa daqui, ok? Só que o parafuso que eu vou te mostrar só tem um lugarzinho um pouco diferente, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar os parafusos, onde é que tem que ser modificado, né, regulado. Então eu preciso que você veja para você entender direitinho onde é, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte, existe um parafuso bem aqui, tá? E o outro por dentro da máquina que vem lá por baixo para pegar ali. Só que eu vou extrair essa peça para você conseguir enxergar o parafuso, tá bom? Para vocês entenderem. Mas não precisa tirar essa peça, por aqui eu consigo pegar o parafuso, tá bom? Eu só vou tirar para facilitar o vídeo, é? Que é para ficar de boa. Ó, tira aqui, retira aqui, fácil, pronto. Aí eu quero que você veja este parafuso aqui. Eu vou botar uma luzinha aqui, que fica bem mais fácil para vocês enxergar. Pronto, ó, eu quero que você veja este parafuso aqui, ó, tá bom? Ó, eu vou mexer nele lá, ó, tá vendo que ele tá mexendo? Pronto. Então eu vou precisar de apertar esse parafuso, tá bom? Mas quando eu, para mim apertar esse parafuso, primeiro eu tenho que ir no lado de dentro, eu vou voltar a máquina para fazer isso aqui. Então você já sabendo onde é o parafuso, tá bom? Não precisa a gente voltar aqui, com a própria chave eu faço isso, tá bom? Agora eu vou te mostrar o outro parafuso lá. Pronto pessoal, você viu que eu coloquei essa máquina de ponta cabeça, tá bom? Aqui tá aquelas engrenagens de baixo. E o parafuso tá ali, ó, tá vendo esse parafuso aqui? É esse parafuso aqui que você vai ter que folgar ele. Eu vou mexer nele lá, ó, tá vendo ele mexendo lá? Olha lá, ó, tá vendo? Pronto, eu preciso folgar este parafuso, para depois eu ir lá naquele outro e dar uma apertada nele lá. Depois eu volto para esse aqui e aperto, ok? Como vocês já viram onde é o parafuso, eu vou folgar ele ali, ó, tá? Pronto. Seguro aqui na marchinha e folgo ele, folguei. Não precisa folgar muito não, viu? Só uma voltinha é suficiente. Aí você precisa voltar a máquina para o seu local de origem. Ó, aqui ó, tá folgado demais, tá vendo? Aí nós vamos para aquele parafuso que vocês viram lá, tá bom? Olha, vou colocar ele ali, ó. Coloquei ele, encaixei ali. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou apertando ele um pouco e vou testando aqui, ó. Ainda está folgado. Se você apertar demais, fica muito duro, ó. Não consegue mexer. Então você tem que conseguir regular ele nessa situação, ó. Aí encaixou aqui, pronto. Você tem que fazer um aperto e aí você vem aqui, ó. Tá ótimo para mim, pronto. Ele não está voltando sozinho, nem está apertado demais. Pronto. Feito isso, você deixa ele aqui no lugar que você quer. Pronto. Ó, com a pressão. Aí você vai voltar de novo lá naquele parafuso, ok? Peguei o parafuso de novo e aí eu preciso apertar ele, ó. Eu tenho que apertar ele, pronto. Eu apertei ele, pronto. Então esse parafuso é um parafuso, é como se fosse dois parafusos. Esse parafuso principal, eu faço a regulagem da pressão, tá? Ok, ficou ótimo, pronto. Eu faço a regulagem dessa pressão aqui, pronto. Feito isso, eu tenho que ir lá atrás, que é outro parafuso que prende esse parafuso principal. Então eu preciso travar, porque se eu não travar, com o próprio trabalho vai e volta, ele vai folgando. Tá bom? Então eu preciso dos dois parafusos. Um para dar a pressão que eu quero e o outro para travar ele. Pronto, feito isso, tá ótimo. Sua máquina está porreta, tá? E onde você colocar aqui, ele vai ficar. Ela vai rodar de boa, não mexe mais, ó lá, ó. Tá vendo que ele tava mexendo no início? Não mexe mais. Pronto. Simplesmente é só isso aí. E sua máquina ficou em dias. Então, pessoal, espero que você tenham gostado, tá? Não é difícil, tá? Mas eu espero que você tenha entendido aonde é aquele parafusinho, tá? Não tem erro. Se você virar sua maquininha, você já vai ver ele lá direitinho. Eu acho que a câmera pegou muito bem, tá bom? Então é isso aí. Faça direitinho que dá tudo certinho. E se tiver outro problema na sua máquina, que na nossa plataforma ainda não tem vídeo, põe nos comentários que a gente vai verificar e produzir vídeo. Esse mesmo que foi produzido agora, foi pedido de vocês, tá bom? Eu agradeço muito. Então não se esqueça, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações e põe nos comentários. Então é isso aí. Muito obrigado e por hoje é só.